Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração e trabalharei com vocês a disciplina Processos Positivos. Estou honrado em tê-los aqui no curso técnico em administração no módulo 3. Esperamos de vocês muita dedicação, empenho e disciplina para estudar e pesquisar aspectos ligados às organizações. Ao longo da minha carreira profissional e durante muitos anos dedicados a indústrias e processos produtivos, ligados principalmente ao segmento de alimentos, eu pude perceber que vivemos em uma época sem igual na história da humanidade, com a inserção da tecnologia, da informação e a ampliação dos processos tecnológicos, que acabam nos proporcionando condições que em pouco tempo não eram nem imaginadas. Esse avanço extraordinário afetou todos os aspectos da nossa vida, em termos de atividade, de relacionamento, processos e oportunidades. A mesma situação é desfrutada pelas organizações de uma maneira geral, em qualquer área de atuação. A grande questão é como podemos tirar proveito deste momento único. Nós percebemos que há uma necessidade de entender o que o ambiente nos proporciona para que possamos tirar o melhor proveito dessas oportunidades. E tal entendimento requer planejamento, organização, direção e controle para que o sucesso organizacional seja alcançado. Esse processo de administração ou gestão é o nosso objetivo, é o nosso grande objetivo de estudo. Os mesmos conceitos e princípios que são aplicados em nossa vida podem ser aplicados em uma organização. O objetivo máximo de qualquer empresa é obter lucro por meio da acumulação de capital, utilizando o que ele tem de disponível. para que isso possa ser feito, necessitamos fazer com que os processos produtivos, para que nos processos produtivos não hajam perdas. E para isso nós necessitamos saber quais os principais aspectos e ações que precisam tomar, quais as ações que nós precisamos tomar para ajudar as organizações a garantir bons resultados de produtividade. Nesse sentido, a gestão acaba se tornando um conjunto de decisões fundamentais. Na nossa disciplina Processos Produtivos, nós iremos buscar proporcionar um entendimento da gestão de processos produtivos, com o objetivo de gerenciar estrategicamente os recursos que nos são escassos, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de informação, de tecnologia da informação, entre outros. Sua interação e os processos que produzem e entregam bens e serviços visando atender aos requisitos dos clientes, com uma vantagem competitiva sobre os demais concorrentes. Nós vamos abordar um dos conceitos mais importantes que envolvem a geração de transformação dos bens, dos recursos, né? Seus objetivos, sendo que seus objetivos e os principais aspectos do gerenciamento das atividades de produção. A administração da produção é o termo utilizado para as atividades, decisões e responsabilidades dos gerentes de produção, que administram a produção e a entrega de produtos e serviços. Ou seja, é a maneira pela qual as organizações produzem os bens e serviços. Em outras palavras, tudo o que usamos, comemos, lemos, onde sentamos, é originário de atividades dos gerentes de operações ou de gerentes de produção, também denominados gerentes de produção, os quais organizam essa produção, a produção de forma geral. Todos os serviços hospitalares, o atendimento dos vendedores de uma determinada loja de roupa, as aulas de um colégio ou de uma universidade, os trabalhos de um bibliotecário também são supervisionados por um colaborador ou por um funcionário, um trabalhador, que necessariamente não tem a designação de gerente de produção, mas executa essas tarefas. As tarefas do gerente de produção ou operação em uma indústria estão prioritariamente concentrados na fábrica ou na planta industrial. Enquanto nas empresas de prestação de serviço, as atividades estão atreladas às operações, às distribuições das operações, sendo às vezes difícil de reconhecê-la. Mas nós veremos isso de forma mais detalhada no decorrer do nosso conteúdo. Nós pretendemos habilitar vocês para a gestão produtiva e de serviço, para as decisões, as responsabilidades que estão envolvidas na realização e na entrega dos produtos aos clientes finais. Dentro desse contexto, a administração dos recursos e resultados é primordial para que o melhor resultado da empresa seja atingido. Portanto, é necessário desenvolver e definir como medir a produção e a produtividade através de seus recursos humanos e materiais, além de efetuar o monitoramento desses pontos para que nós possamos buscar a melhor eficiência produtiva. Por fim, buscaremos trazer a vocês a capacidade analítica, crítica e gerencial do contexto do planejamento, programação e controle de produção como atributo de gestão produtiva e de serviço. Nossa disciplina está organizada de forma que estimule os cursistas a entenderem o processo produtivo, bem como contribuir para que você possa ser um profissional ainda mais qualificado. Nesse processo de aprendizado, procure sempre mais informações que possam ampliar a sua visão e compreensão, além de focar o seu estudo com muita disciplina. Para que nós consigamos consolidar todos esses conhecimentos, aproveitem bem as ferramentas que nós disponibilizamos para vocês. As videoaulas, o caderno didático, os fóruns, as atividades práticas, etc. Prestem muita atenção nos conhecimentos e nas experiências que estão sendo compartilhadas e que serão compartilhadas por todos os seus professores, tutores e colegas de curso. E utilize-as da melhor forma possível para que o seu crescimento profissional e profissional seja feito com qualidade. Peço que em nossas aulas acompanhem na apostila, no caderno didático, os conteúdos apresentados e façam anotações se surgirem dúvidas. Depois é só postar nos nossos fóruns de tira dúvida que todas elas, na medida do possível, serão respondidas. Lembre-se que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Então vamos lá. Espero poder compartilhar com vocês esses conhecimentos tão importantes para uma vida pessoal e profissional de sucesso. Muito bem. Em nossa primeira aula, nós iremos trabalhar as aulas de 1 a 5 que estão dispostas no nosso caderno didático de processos produtivos. A aula 1 vai tratar da administração da produção. A aula 2, produção na organização. A aula 3, modelo de transformação. A aula 4, processos de transformação. E a aula 5, que são os tipos de operação da produção. Então, iniciando o nosso primeiro conteúdo lá do nosso caderno didático. Vamos iniciar esses estudos a partir dos conceitos sobre a administração da produção. O objetivo dessa aula é que você conheça os conceitos que darão base para entender a gestão dos processos produtivos. Nós veremos que em uma empresa, a área de produção é responsável por desenvolver produtos ou serviços a partir de insumos, materiais, informação, os próprios consumidores. Através de um sistema lógico, criado racionalmente para realizar essa transformação. Um autor, Slack, ele afirma que assimplifica o conceito de administração de produção, dizendo que este trata de maneira, a produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. A administração da produção é a função administrativa responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão da produção, de bens e de serviços. Segundo ainda o autor Slack, a produção é a função central das organizações, já que é aquela que vai se incumbir de alcançar o objetivo principal da empresa, ou seja, é a razão de existir da empresa, a produção daquele produto específico dela. A função produção se preocupa principalmente com os seguintes assuntos. estratégia da produção, as diversas formas de organizar a produção para atender a demanda e ser competitivo. Um projeto de produtos e serviços, que trata da criação e melhora, modificação de produtos e serviços. O próprio sistema de produção, o arranjo físico, os fluxos produtivos. O próprio arranjo físico, o layout, a produção artesanal, produção em massa, produção enxuta, questões de ergonomia, questões ligadas aos estudos de tempos e movimentos, planejamento da produção, planejamento de capacidade agregado, plano mestre de produção e de sequenciamento, envolve também o planejamento e controle de projetos. Dentro de todo esse contexto, a função produção é a função administrativa responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão da produção ou de bens e de serviço. Na organização, ela representa a reunião de recursos destinados à produção daqueles bens e serviços. Qualquer organização possui uma função produção, porque produz algum tipo de bem ou de serviço. Entretanto, nem todos os tipos de organização necessariamente denominam a função produção por este nome específico. Administração da produção é o termo usado para as atividades, decisões e responsabilidades do gerente de produção. É a área responsável pelos recursos físicos e materiais da organização, onde será executado o processo de transformação da matéria-prima em um produto final, para que este possa ser comercializado ao seu consumidor final. A produção, então, consiste em todas as atividades que estão diretamente relacionadas com a produção de bens e serviços. Portanto, a função produção não compreende apenas as operações de fabricação e montagem daqueles bens. De maneira bem resumida, nós poderíamos dizer que a administração da produção é o termo utilizado para atividades, decisões e responsabilidades dos gerentes ou dos gestores de produção. A função produção é também a função administrativa responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento técnico de gestão da produção de bens e serviços. Consiste também em todas as atividades que diretamente estão relacionadas com a produção de bens e serviços, na qual nós veremos mais à frente. Como nós podemos verificar na figura apresentada no slide 2, essa figura nos apresenta o modelo geral da administração da produção. Para que esse processo ocorra de forma clara e constante, nós necessitamos de alguns pontos específicos, que devem ser analisados de forma individual. Para que possamos administrar a produção de forma a aumentar sempre a produtividade das organizações, nós vamos necessitar que os processos sejam executados corretamente. e o conjunto de entradas, com todos os seus recursos, os processamentos e suas estratégias e os conjuntos de saídas com seus bens e serviços, possam ser monitorados ou mensurados com a finalidade de atender os objetivos estratégicos organizacionais. Outro aspecto de suma importância para o nosso entendimento dos processos produtivos é entender como se dá a produção nas organizações. Eu gostaria que vocês entendessem, não apenas como a função produção está estabelecida dentro da organização, mas como e quão importante é ela para o negócio, para a organização, para a empresa. A função produção é a função central para a organização, porque ela produz os bens e serviços que são a razão de sua existência, mas não é a única, nem necessariamente a mais importante. A função produção exerce um papel de função técnica de uma empresa ou de uma organização e é denominado como órgão de linha. Esse termo está associado à linha de produção de uma indústria, o caminho que os produtos percorrem. Todas as demais funções administrativas dentro de uma organização são decorrentes da função produção. A função finanças, por exemplo, está relacionada com a entrada e saída de capital, fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, investimentos, empréstimos e as demais formas de geração de rendimento, o dinheiro que circula dentro da organização. A partir do momento em que você fabrica ou vende um produto ou um serviço, há geração de renda ou o que nós chamamos de geração de receita. A função marketing é responsável por fazer pesquisas de mercado, conhecer a concorrência, monitorar as influências externas, dos ambientes externos, planejar e desenvolver novos produtos, conhecer o comportamento do consumidor, como aquele consumidor se comporta perante aquele mercado, definir preços, planejar a distribuição e executar a promoção daqueles produtos. Utiliza-se na função marketing, métodos de publicidade, propaganda e outras diversas ferramentas de comunicação que estão disponíveis a esses profissionais que trabalham nessas áreas. O marketing é muito conhecido pelo mix de marketing, popularmente chamado de 4Ps do marketing, produto, preço, praça e promoção. Temos também a função administrativa recursos humanos, que é responsável pelo gerenciamento de pessoas, criação de novas vagas de emprego, recrutamento e seleção, a ambientação desse trabalhador dentro da organização, treinamento, capacitação, desenvolvimento de competências e habilidades, administração de cargos e de salários, questões ligadas à higiene, à saúde e à qualidade de vida desse trabalhador, e finalmente o desligamento desse funcionário, quando chegar o momento. Uma outra função importante também, uma função administrativa importante é a função logística. A função logística é um órgão de apoio, seja para os setores de compra, estoque, transporte, movimentação, armazenagem, distribuição, ou toda e qualquer atividade que seja suporte para a empresa. São as consideradas atividades de meio. As demais funções administrativas da empresa são responsáveis por sincronizar todas essas funções que nós acabamos de falar. Gerir todos os recursos humanos, gerir materiais, gerir os ativos financeiros, questão tecnológica, visando o alcance dos objetivos de curto, médio e longo prazo das organizações. É muito importante lembrar que diferentes empresas podem tanto chamar suas funções com outros nomes, a denominação não é importante, como também tem um conjunto diferente de funções de apoio. O importante é destacar que os nomes das funções, as fronteiras, as responsabilidades, variam de organização para organização, e que não existe uma distinção clara entre as próprias funções centrais ou entre essas e as funções de apoio. É importante também que saibamos distinguir a administração da produção de forma ampla, como meio de gestão, de tomada, de processo de tomada de decisão e responsabilidade dessa função produção, que é basicamente uma função administrativa responsável pelo estudo e pelo desenvolvimento de técnicas de gestão da produção de bens e de serviços. Dando continuidade à nossa aula, buscaremos agora tratar de alguns conceitos de sistema. Ao estudarmos esse conceito, utilizando um modelo sistêmico ou um modelo de transformação, é importante que você entenda as particularidades entre todas as operações produtivas e as diferenças que existem entre elas, entre essas caracterizações. Tendo em vista que a administração da produção é o gerenciamento das atividades, gerenciamento dos recursos, dos materiais que serão utilizados para a criação de produtos ou de serviço. Está nítido que no interior dessas atividades existe um processo de transformação, que é constituído pelo que nós denominamos inputs ou entradas. Geralmente são matérias-primas, insumos, informações que podem sofrer um processo de transformação, tendo como resultado final a criação de produtos ou serviços que são os outputs ou as saídas. Então vamos falar do conceito input, de entrada. O input trata do primeiro item a adentrar no processo de transformação. Geralmente, como eu disse, pode ser uma matéria-prima ou um outro produto terminado que agora será modificado, será transformado em um outro terceiro produto. Temos como exemplo a fabricação de um automóvel. Podem ser chamadas de inputs ou de entradas as partes metálicas de borracha, de plástico, de tecido e etc. Que seguirão pela linha de montagem, pelo processo de produção, até que se transformem no veículo pronto. Já o processo de transformação é a parte onde esses inputs serão alterados, serão transformados. Ele pode ser constituído de diversas ferramentas tecnológicas, intelectuais, humanas, eletrônicas. Neste momento, aquilo que entrou, o input de entrada, terá sua matéria desfeita para se transformar em um novo bem, em um outro produto. O processo de transformação envolve diversas atividades que geralmente resultam em um complexo sistema de processamento, de distintos recursos, que invariavelmente consistirá em um output, na saída ou do produto acabado. Por fim, então, o output, a saída. Versa-se do produto final depois de concluído o processo de transformação. Este, por sua vez, já pronto para ser fornecido e disponibilizado aos seus consumidores. Hoje em dia, é cada vez mais nítido a presença dos serviços, da prestação de serviços, em concorrência no setor de produtos. A grande diferença entre os mesmos é a questão de tangibilidade. Sobre tal matéria, vale ressaltar a seguinte lição. Em geral, os produtos são tangíveis. Por exemplo, você pode tocar, pegar fisicamente, um aparelho de televisão, um jornal, um livro para você ler. Geralmente, esses são serviços tangíveis que eu posso pegar. Geralmente, os serviços intangíveis, você não pode tocar. Por exemplo, a orientação de consultoria, um corte de cabelo, embora você frequentemente possa ver ou sentir os resultados desse serviço. O Slack Chambers, eles afirmam que qualquer atividade de produção pode ser vista conforme o modelo de transformação. Esse modelo é a representação de um sistema. É importante que entendamos que o sistema é um conjunto de partes que interagem entre si com o objetivo comum, que atuam de acordo com os insumos no sentido de produzir um resultado. Dessa forma, é possível descrever uma ampla variedade de operações. Contudo, há diferenças entre operações distintas. Lá no nosso caderno didático, nós podemos encontrar um exemplo claro disso, onde o autor afirma que se nós analisarmos um hospital ou uma fábrica de automóvel, eles podem ter a mesma representação esquemática. O organograma, a estrutura organizacional podem ser semelhantes. Entretanto, as operações são diferentes. Enquanto um realiza operação de manufatura, operação de produção, produzindo bens físicos, o outro envolve a operação de prestação de serviço, que produz mudanças nas condições fisiológicas, nos sentimentos e no comportamento dos pacientes. A natureza dos processos também será diferente. A fábrica de automóveis contém corte e conformação de metais, processo de montagem, enquanto o hospital vai conter diagnósticos, processos assistenciais e terapêuticos, conjuntos separados de instalações, máquinas, prédios, etc. Que empregam tecnologias de processo completamente diferente. A diferença mais importante entre essas duas operações é a natureza das suas entradas. Ambas possuem funcionários e instalações como entradas de produção, mas agem sobre coisas, sobre produtos, sobre bens ou serviços bem diferentes. A fábrica de automóveis utiliza seus funcionários de instalação para transformar aço, plástico, tecido, pneu e outros materiais em um veículo, que finalmente vão ser entregues aos seus consumidores. Por outro lado, os funcionários e a tecnologia disponível em um hospital transformam os próprios consumidores em muitas das vezes. Os pacientes são a parte da entrada e da saída da produção. São eles que serão processados. Isso trata implicações importantes sobre o modo como a produção precisa ser administrada. Vejam bem, nós podemos perceber no slide, na figura do slide 3, como se dá então este processo de transformação. Nós temos um conjunto de recursos, instalações, máquinas, pessoas, materiais, informações, seja eles quais forem, com um conjunto de entradas, como um conjunto de entradas. Posteriormente, ocorre o processo de transformação em si, resultando em um bem ou um serviço ou que vai resultar também no conjunto de saída. Veremos então o detalhamento das partes integrantes do modelo de transformação para que você possa entender o processo de transformação ou a dinâmica desse sistema produtivo, as suas partes e os seus objetivos. Primeiramente, nós devemos entender que as entradas podem ser classificadas em recursos transformados ou aqueles que serão tratados, transformados ou convertidos de alguma forma, de alguma maneira. Esses recursos são materiais, informações, recursos ou recursos de transformações. Os que agem sobre os recursos transformados. Existem dois tipos de recursos de transformação que formam a estrutura de todas as operações, sejam elas instalações, prédios, equipamentos, terreno, tecnologia e os próprios funcionários, aqueles que vão operar, que vão manter, que planejam, que administram a produção. Para que vocês possam entender de forma mais clara, vamos pensar em uma fábrica de queijo, um laticínio qualquer. Os recursos transformados seriam o leite. Eu pego o leite, pego o coalho, pego a receita para a produção daquele queijo. Já os recursos transformadores seriam uma máquina ou um equipamento que nós vamos utilizar para alocar o leite, o coalho, o sal, os produtos, os insumos que vão se originar naquele queijo. Essa máquina pode ser aquela máquina que vai tirar o soro do leite ou então a máquina que vai prensar ou embalar esse queijo, seja qual for. Já o processo de transformação, está diretamente relacionado com a natureza dos seus recursos de entrada transformados, sendo que esses recursos podem ser de processamento de materiais, as operações que processam materiais podem transformar suas propriedades físicas, podem mudar sua forma, sua composição, sua característica. Na própria manufatura, mudar a localização, a empresa vai entregar uma encomenda, tira o produto de um lugar, põe no outro, mudar a posse ou a propriedade dos materiais no varejo, vendo para uma empresa que vai vender para uma outra, estocar ou acomodar os materiais como em um armazém e etc. Os processamentos de informação, as operações que processam informação podem transformar suas propriedades informativas, a forma da própria informação, mudar a posse, a propriedade daquela informação, também estocar ou acomodar a informação, por exemplo, numa biblioteca. Numa biblioteca nós estamos acomodando todo aquele conjunto de informação, mudar a localização dessa informação, como as empresas de telecomunicação, por exemplo. Temos também o processamento de consumidores, as operações que processam consumidores podem mudar suas propriedades físicas de maneira similar aos processadores de materiais, podem estocar, acomodar, por exemplo, num hotel nós estamos acomodando pessoas, transformar a localização de seus consumidores, transformar o estado fisiológico de seus consumidores, transformar o estado psicológico daqueles consumidores, enfim, todas essas características também ligadas a esse processo. Por fim, as saídas do processo de transformação estão ligadas aos seus resultados, os bens físicos e os serviços. Essas saídas podem ser tangíveis, como eu já disse, algo que você possa tocar fisicamente, enquanto os serviços diferentemente dos serviços intangíveis. Eles podem ser estocados devido à sua tangibilidade, os bens podem ser estocados por algum tempo, após a sua produção. Entretanto, os serviços geralmente não são estocáveis. A questão da transportabilidade, outra consequência da tangibilidade é a habilidade de transportar os bens físicos, enquanto os serviços, aqueles serviços que forem intangíveis serão intransportáveis. A simultaneidade, outra, uma das, também, principal distinção entre bens físicos e serviços, que vai dizer respeito ao tempo da sua produção. Os bens físicos são quase sempre produzidos antes do consumidor recebê-lo, mas os serviços são frequentemente produzidos de forma simultânea com o seu consumo, onde se tem o contato com o seu consumidor. Os consumidores têm baixo nível de contato com as operações que produzem os bens. No caso, serviços, por esses serem produzidos e consumidos imediatamente, simultaneamente, em geral, há um nível mais alto de contato entre o consumidor e a operação. A qualidade também. Em razão dos consumidores não verem a produção dos bens físicos, avaliarão a qualidade da operação com base nos seus próprios bens, com base principalmente na sua necessidade. Se aquele produto atendeu a minha necessidade, ele é um produto de qualidade. Se ele não atendeu a minha necessidade, ele é um produto que não tem qualidade. Entretanto, nos serviços, o consumidor que muitas vezes participa da operação, lembra? Da simultaneidade, não avalia apenas seu resultado, mas também os aspectos de sua produção. Alguns produtores de bens físicos, além de estarem bastante preocupados com a fabricação dos produtos, podem também produzir alguns serviços como assistência técnica para os seus produtos. Os serviços produzidos nessas circunstâncias são chamados de serviços facilitadores. Existem apenas para facilitar a venda dos produtos, o que acabam por dar sustentação. Já os serviços produzidos por um restaurante são os que mais do que facilitadores. Na realidade, é a parte essencial do que o consumidor está pagando. Dessa forma, o restaurante é tanto uma operação de produção que produz produtos alimentícios, quanto um fornecedor de serviços, como sugestões, ambientes, atividades relacionadas a servir a comida, por exemplo, entre outros. Resumindo, as entradas do processo de transformação são os recursos utilizados na entrada, no momento da entrada, os quais são divididos em recursos transformadores, instalações e pessoal, e os recursos transformados, aquela combinação de materiais, informações e consumidores. O processo de transformação são as operações que transformam recursos de entrada em recursos de saída, ao agir em algum aspecto de suas propriedades físicas, propriedade de informação, de posse, de localização, de estocagem, de acomodação, seu estado fisiológico ou psicológico. E as saídas do processo de transformação são as combinações de bens e produtos. Muito bem, nós necessitamos, então, entender, a partir de agora, como as operações produtivas se diferem umas das outras. Como vimos agora há pouco, as particularidades, a particularidade se dá por meio dos recursos que são utilizados, os quais foram representados por um modelo de transformação. E quais seriam as condições que diferem as operações umas das outras? Nós vimos que as operações são similares, entre si, na forma de transformar recursos de input em output, ou seja, recursos de entrada em saídas, de bens ou de serviço. Agora, nós veremos algumas diferenças entre as operações e quais as implicações e quais as implicações dessas diferenças. Segundo o autor Slack, há quatro dimensões, os chamados quatro Vs da produção, que podem ser usados para distinguir diferentes operações. Então, são elas o volume de output, a variedade do output, a variação da demanda do output, e o grau de contato com o cliente envolvido na produção do output. A produção de uma organização em cada uma dessas dimensões é o que vai determinar muitas das características de produção, como sistematização, padronização, repetição, grau da tarefa de processamento assumido ou que é assumido individualmente pelos seus funcionários, a flexibilidade, e, acima de tudo, o custo unitário de produção, que é um item muito avaliado pelas organizações. A dimensão volume. A produção e venda de hambúrguer é um exemplo claro disso. O volume de produção do McDonald's tem implicações importantes na maneira como a produção está organizada. Olha através do balcão. A primeira coisa que você percebe é o grau de repetição das tarefas que as pessoas estão fazendo. Em função dessa repetição, frequentemente faz sentido a especialização das tarefas, ou seja, uma pessoa vai ser designada só para fritar hambúrguer, outra pessoa para montar sanduíche, outra para fritar batatinha, etc. Isso possibilita a sistematização do trabalho, pela qual os procedimentos são criados procedimentos padrões, serão estabelecidos isso através provavelmente de um manual, de um procedimento operacional padrão, com instruções claras de como cada parte do trabalho deve ser realizada. A implicação mais importante do alto volume de produção é a obtenção de custos unitários baixos. Os custos fixos de produção, como aluguel, ar-condicionado, telefone, são diluídos em um grande número de produtos. Quanto maior for essa diluição, melhor será para a empresa. Já comparado, se nós formos comparar com um pequeno restaurante que serve alguns pratos rápidos, a variedade de itens do cardápio pode ser similar a uma grande operação, mas o volume normalmente vai ser consideravelmente menor. Dessa forma, o grau de repetição também será muito menor. Além disso, o número de funcionários também será menor. E cada funcionário, por exemplo, vai executar uma maior variedade de tarefas. Não vai haver aquela especialização. Voltando lá para o McDonald's, o menor número de hambúrgueres servido pode inviabilizar o investimento em equipamento especializado. Por todas essas razões, o custo de cada hambúrguer que é servido é provavelmente maior, mesmo se o preço for compatível com essa realidade. A dimensão variedade. Uma empresa de táxi oferece grandes variedades de serviços, quais podem restringir-se ao transporte de pessoas, transporte de bagagem, estando preparadas para buscar em qualquer lugar, as levá-las para outro lugar, qualquer horário, qualquer tempo, fazer o roteiro que você escolher. Isso também vai determinar o preço, o que requer uma relativa flexibilidade, porque ele está executando operações distintas, levar pessoas, levar bagagem, buscar de manhã, buscar de madrugada. Para esse tipo de serviço, a empresa pode possuir motoristas com conhecimento da área e que a comunicação entre suas bases e o táxi seja eficaz. A variedade do serviço oferecido permite atender bem as necessidades de todos esses consumidores a um preço considerável. O custo por quilômetro rodado será mais alto para um táxi para uma forma de transporte coletivo, por exemplo, levando várias pessoas, o qual estará menos de acordo com essas necessidades ou de acordo com as necessidades desse consumidor. Apesar de ambos atenderem mais ou menos aos mesmos consumidores com necessidades semelhantes ao fornecer esse transporte para distâncias relativamente curtas, o serviço de táxi possui teoricamente um número infinito de rotas para oferecer aos seus consumidores. Ao passo que o transporte coletivo possui rotas muito bem definidas, os caminhos muito bem definidos. O transporte coletivo percorre as rotas conforme uma programação com uma definição anterior, divulgada com antecedência e aceita de maneira rotineira. Se todos seguirem aquela programação, pouca flexibilidade é exigida pela operação, sendo que a mesma passa a ser uma operação padronizada e regular. A falta de mudança e de interrupção da operação diária resulta em custos relativamente mais baixos comparados ao uso do táxi para o mesmo percurso. Uma outra dimensão é a dimensão variação. Ao analisarmos o padrão de demanda de um hotel, podemos observar que muitos consumidores preferem estar naquele hotel na época de verão, preferem o verão ao inverno. esse hotel poderia, no pico da sua temporada, desejar acomodar o dobro de hóspedes que a sua capacidade permite, se ele tivesse espaço disponível. Contudo, se a demanda fora da estação for apenas uma pequena fração de sua capacidade, poderá até considerar o fechamento daquele hotel em períodos de demanda muito fraca. porque aqueles consumidores que ali estarão, a receita gerada não vai pagar nem as despesas do hotel. A implicação de tal variação nos níveis de demanda é que a operação deve ser, deve de alguma forma mudar sua capacidade. No nosso exemplo, o hotel poderia contratar funcionários extras apenas no período de verão, por exemplo. Entretanto, ao flexibilizar suas atividades, deve tentar prever o nível da provável demanda que ele receberá. Se a previsão for errada, por exemplo, o ajuste da sua capacidade for abaixo do nível da sua demanda, ele poderá se perder ali nos seus negócios. Todos esses fatores têm o efeito de aumentar os custos do hotel. Por outro lado, se o hotel analisado for próximo a importante rede rodoviária ou uma atração turística, o mesmo pode ser procurado por viajantes de negócios durante a semana e por turistas nos finais de semana ou em períodos de férias. Dessa forma, sua demanda estará relativamente nivelada, não sofrerá variação, oscilação ao longo dos meses. Sob essas circunstâncias, o hotel pode planejar suas atividades com antecedência. A equipe de funcionários pode ser organizada, o alimento pode ser comprado, os apartamentos podem estar limpos, de maneira rotineira e previsível. essa condição resulta em uma alta utilização dos recursos. Portanto, o custo unitário desse hotel provavelmente será menor do que o hotel de porte comparável com um padrão de demanda altamente variável. A dimensão visibilidade é uma dimensão ligeiramente mais difícil de se considerar, pois leva em conta o quanto das atividades de uma operação é percebido pelo consumidor, ou o quanto da operação está exposta aos consumidores. No caso das operações de processamento de consumidores, a proporção das suas atividades visíveis aos clientes é maior do que a maioria das operações de processamento de materiais. No entanto, mesmo as operações de processamento de materiais exercem alguma escolha de utilidade que desejam para suas operações. Um exemplo, uma loja de materiais de construção. em sua operação tem alta visibilidade à medida que seus consumidores experimentam maior parte das suas atividades de agregação de valor. Os consumidores desse tipo de operação têm um grau de tolerância à espera relativamente mais baixo. Eles podem julgar a operação por meio de suas operações em vez de seguirem critérios objetivos. Neste caso, as operações de alto contato exigem funcionários com boa habilidade interpessoal, saber se relacionar direitinho com as pessoas. Os consumidores podem também exigir bens que não estejam à venda, disponíveis para venda na loja. esse processo é denominado alta variedade recebida e ocorrerá mesmo se a variedade do serviço para o qual a operação foi projetada for baixa, o que faz com que as operações de alto contato não obtenham em geral alta produtividade dos recursos e consequentemente tendam a serem operações de custo relativamente alto. Se considerarmos uma venda pela internet, por exemplo, a situação vai ser um pouquinho diferente. Os consumidores irão reagir mal a sites lentos, mal projetados ou com falhas. A operação, no entanto, possui uma visibilidade bem menor. A maior parte do processo é mais semelhante a uma operação de fábrica, onde você não vê o processo de fabricação do produto. O tempo de espera entre o pedido e a entrega dos itens não precisa ser de minutos, como ocorre em uma loja, mas pode ser de horas ou até mesmo dias. Isso permite que as tarefas de localização dos itens, embalagens, despachos, sejam padronizadas pelos funcionários da organização e não haja uma necessidade específica de habilidade de contato com o consumidor, porque o contato com o consumidor vai ser mínimo, o que facilita a obtenção de um alto nível de utilização desses funcionários. A operação baseada na internet pode também centralizar suas operações em um local físico, os grandes centros de distribuição, enquanto a loja de materiais de construção, em razão da sua natureza de alto contato, necessariamente precisa de muitos locais próximos aos centros de demanda. Por todas essas razões, a operação por catálogo terá um custo sempre que for em uma loja física. De forma bem resumida, podemos definir então os tipos de operação de produção como uma maneira de diferenciarmos uma operação produtiva da outra, considerando as quatro dimensões que acabamos de comentar. Muito bem, pessoal, chegamos então ao fim da nossa primeira videoaula. Procurem, a partir de agora, realizar as atividades propostas lá nos fóruns específicos, interagindo com seus colegas de curso e com seus tutores. Não deixem de acessar o ambiente virtual de aprendizagem sempre que possível, participem ativamente das discussões propostas pelos seus professores, pelos seus tutores. Encontro vocês em uma próxima videoaula, um grande abraço, ficam todos com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.